Tranquila. Nós queremos a presença da jornalista Ellen Brown, tá certo? Isso aí. E da ex-feminista Sarah Winter. A Sarah Winter era da... Fêmen. Do Fêmen. Eu não acho que era o Fêmen. E agora ela virou totalmente. Virou a casaca. E nós queremos saber o que aconteceu, porque o Fêmen é um grupo muito radical. É alderoso. É tipo o Estado Islâmico das Fêmenas. Aquelas minas que ficam peito de fora. Peitinho murchido. Chato não. É um assunto... Se você não estiver gostando, a porta está ali, ó. Eu gosto, mas eu tô te falando que... A porta é três, cinco passos. As pessoas extremistas... Não, é só você usar a mão pra abrir a maçaneta e zarpar. É uma opinião, Marina. Eu posso ter a minha opinião? Você pode ter a sua opinião. Desde que você guarde pra me... Ai, Emílio! E exiba seus seios. Guarde sua opinião e exiba seus seios. É isso aí. É isso que nós queremos. O nosso negócio é bola na rede. Eu acho que você leva as coisas muito a sério. Você não precisa sair usando droga. Eu sou eu que levo as coisas sérias. Você não precisa ser tão obtusa. É, você não precisa ser assim, tão... Adical. Cabeça fechada. Não, não é uma questão de ser cabeça fechada. É uma questão de tolerância. Por exemplo, quando você entra pra algum movimento social de esquerda, você tem que seguir de uma maneira doutrinatória aquelas faltas. É uma coisa obrigatória, é. Eu acho que se você discordar... Eu não acho. Eu acho que você não tem experiência de causa do motivo. Você concorda com o Feliciano que a pessoa ser gay é um comportamento, então? Eu concordo. Você concorda? Eu concordo. O cara vira gay por um comportamento... Ele vai... Distorção de comportamento seria gay? Inclusive. Você acha que não nasce gay? Você acha que a gente nasce... É cor de rosa ou azul? Não, eu acho que a pessoa, ela, por determinados fatores da vida dela, de vivência, ela se torna homossexual. Quais? Mas eu não sei porque eu não sou homossexual. Então, mas como é que você afirma uma coisa que você não sabe nem citar? O oposto de machismo é femismo, tá? Que é achar que a mulher é superior. Não. Feminismo é assim. Homem e mulher andando juntinho, um do lado do outro, se respeitando. Pronto. É isso. Não tem mais de... E isso não assusta os homens? Nossa, eu estava com você aqui. O gulira. O gulira, peraí. Eu vou te rompendo. O gulira, peraí. O que eu quero saber? Não assusta uma mulher feminista pra encontrar um parceiro? Olha, estuprador não é uma pessoa doente, é um criminoso e que pra mim, na minha opinião, só merecia uma coisa, que é uma bala no meio da testa. Fala uma coisa então. Peraí, peraí, peraí. Peraí. Então eu te faço uma pergunta. Pô, covicho. Quando você era prostituta, era uma severgonhice ou era um distúrbio que você teve dos seus traumas de infância? Você está comparando uma prostituta com um estuprador? Não, não, mas muita gente fala que é distúrbio. Responde, responde. Responde a minha pergunta. Nossa, menina, você é muito mal educada. Você não teve pra ir, mãe? Não, eu estou pedindo pra você responder. Nossa, você que é a manda? Você justificou a sua prostituta. Não, peraí, peraí. Por exemplo, as grandes corporações de comunicação, as mulheres, elas estão dominando o mundo da comunicação. E no futuro elas vão dominar o mundo. Por quê? Porque elas têm a capacidade de se comunicar. Por exemplo, quando a mulher vai dar leite pro filho dela, ela conversa com um cara que nem tá ouvindo mais o que? Ela precisa bater um papo. Então a mulher, ela é muito mais do falar do que da porrada, da argumentação. Então ela pensa diferente do homem. O que eu quero saber é o seguinte, qual é a conduta que nós temos ter com vocês para sermos pessoas melhores? Nossa, é uma ótima pergunta. Infelizmente, se eu fosse uma feminista, eu ia discordar de tudo que você falou, porque você reproduziu estereótipos machistas. Mas no intervalo você disse pra mim que era feminista, porque era a favor do aborto. Não, eu não sou feminista. Eu sou a favor. Mas daí, é a minha opinião. Então, mas agora, você disse que é a favor do feminismo, mas agora, nesse momento, você acabou de reproduzir vários estereótipos machistas. Mas enfim, eu acho que... Uma patadinha, mas tudo bem. Tá, Fonaia. É isso. Um tapa do mamulemo. É, tá. Tudo bem. Deu uma foto velada, mas... Esse é o bom... Enfim, vai se meter com mulher, Miro, vai. De ter conhecido um lado e de agora poder consertar todas as merdas que eu fiz. Ele se formou em administração, fugiu do convencional. Igual, meu amigo. Não é? Hoje, ele busca uma total integração entre ele e o oceano. Hum? Exatamente. Está aqui, senhoras e senhores, o Henrique Pistilli, o homem peixe. Aê! Homem peixe, a bicha. Oculêlê. Entendeu? É isso aí. Porque ele tinha opção. É isso que eu tô falando. Tinha angústias. Eu tô falando que ele tinha muita opção. Ele morou no Rio, ele morou em Floripa, ele fez faculdade, ele fez um curso, ele trabalhou. Sim. Mas ele optou por ser o homem peixe. Um rapaz. Um jovem. Sim. Que é um agricultor. E o curso dele, gente, você pode fazer online. É homempeixe.com.br. E por que homem peixe? Então, foi um nome que surgiu, na verdade, o diretor do canal, com o diretor do, o produtor do programa. Tinha uns nomes diferentes e tal, mais na linha de golfinho e tal, só que num, né, até que um deles... Homem golfinho, ia ficar bem biba, velho. Exatamente. Mano, tá me dando um pizinho, velho. Não tô entendendo nada desse cara. Homem baleia, não entendeu nada. Esse tio deve usar um tostico pesado, velho. Mano, que cara louco, velho. Até a gente, na época, a gente fez um brainstorming, aí ele lembrou do bola e falou, não, pode ter o homem baiacuta, né? Pode ter, não tem problema. O homem salame, tanto faz, irmão. Mas que cê é bem louco, cê é, velho. Por que bola? Não tô entendendo nada. O cara é um golfinho. Não é golfinho. Porra. Tá fora a bola. Ele é homem peixe. Aí vai o presidente da NASA surfar. Ele é professor de mergulho, ele é o quê, velho? Não tô entendendo nada, velho. Ele não acha extremamente mesmo. Agora, quando que você começou a praticar o body surf? O que é o body surf? É o jacaré. É, eu pegar o jacaré de onda grande, né? Sem prancha. É, tá passando umas fotos ali, vocês podem ver. Ele não usa prancha. Ele não usa prancha nenhuma. É sem prancha, é. É o crocodilo. É o pezão dele que vai. Olha lá, sem prancha, sem nada. Muito bem. Eu vou fazer um break, o papo está muito interessante com o homem peixe. Eu acho melhor. Eu adorei. Porque bola. Não, eu vou fazer um break pra ver se a cabeça volta pro lugar. Porque bola, eu tô completamente lelé. Sai da matéria, irmão. Eu não tô entendendo isso. Ele falou de quê? Sai do cinza. O tio é bem louco. Bola, começa a fazer um exercício de respiração. Respiração, bola. Respira, bola. Respira. Respira. Como tem gente louca no mundo. Mundo do céu, velho. Sério, mas você ia se dar bem. Porque a primeira coisa é aprender a respirar com a barriga. A maminha é grande, irmão. Apear pra caramba. Respirar com o ovo nunca me enxerga. Ou Henrique, por exemplo. Meu Deus do céu. Por exemplo, o bola vai lá. Eu preciso sair daqui. O bola... Tem o momento brisa do dia. Tem que ter. Você contempla, você fica contemplando. Momento brisa. Contemplação, eu acho que é a palavra chave pra história. Porque contemplar nada mais é do que a meditação, né? Quando você se desconecta e brisa numa coisa. É realmente isso. Tem outra frase que é legal, assim, é o bonito a gente enxerga, o belo a gente sente. Isso. Então, é... É verdade. Então, você realmente... E a beleza tem a ver... O grande resultado é o processo. Sim, porque o resultado... É isso mesmo. Pra se chegar lá. É o maior resultado. Isso. Porque é isso que você vai... Porque quando chega no resultado, você já conquistou. Mas você não acha que a vida é um grande Enem? Só provas, provas, provas? Você passar na Cracolândia não tem esse papo. Não, nem tem. Você não acha que é só provas, provas, provas? Isso aqui, meu amigo, é filosofia. Eu tô percebendo, é. Isso aqui é filosofia. Pelo amor de Deus. A coisa mais legal que você falou hoje, o Bola é muito materialista. Ele é. Não é Bola? Acho que sim, não sei. Não, eu acho que você é. Eu acho que eu sou também. Você não tem a conexão com a natureza. Não. Não, eu não quero ir pra Noronha ficar morando em Noronha. A última vez que a gente foi na praia, que eu fui com o Bola, faz muitos anos, ele falou... Bora, devia... Cimentar. Cimentar. Eu tenho areia. Azulejo, então, essa areia aqui. Ele não entrava na praia. Eu aluguei cinco anos, eu nunca fui na praia. Ele nunca foi no mar na praia. Nunca foi na casa de praia, Deus. Então, a areia gruda na pessoa, faz aquela jame que amanhã, com essa areia, já fica toda a água salgada, também não gosto. Ou quando eu posso escolher o meu olhar. Você pode, no mesmo dia, no mesmo ambiente, tem duas pessoas que estão olhando pros aprendizados daquela reunião, daquela correria, e tem outras que só estão se martirizando, só estão reclamando, só estão vendo o problema nas coisas. Então, mudou o olhar, mudou... Arrasta mais. Pega o rolo de ânico. Farpado e arrasta. Eu queria fazer uma pergunta. Arrasta mais. Faz mais barulho. Pega um arado e traz pra cá também. Quanto mais liberdade você tiver na tua vida, menos segurança você vai ter. Por exemplo, a Paulinha é casada. casada há muitos anos. Já tá desanimado, 43, o maridão tá lá. Ela conheceu hoje o Henrique, o Homem Peixe. Ela já tá que tá. O que seria pra ela? Falar, puta, eu quero dar pra ele agora. Faltar meu lado piranha. Ela decidiu a segurança porque a pressão social fez com que ela... Verdade. É verdade. Não, eu tô segura. Eu quero falar, você vai acabar com o meu casamento. Eu quero deixar claro que eu amo o meu marido. Você ama ele. Eu amo, eu não troco, você desculpa Henrique, eu não troco o meu marido pelo Henrique, nem que ninguém passa. Eu tenho medo de perder sua casa na Vila, mas com você, você falou. Se você... Você acabar com o meu casamento. Se você fosse... Não, ele vai se enxergar mais agora. Eu sou tanto livre. Ele é o pastor, ao contrário, né? Ele prega de boa. Você fica naquela dúvida. Por quê? Você quer dar pra ele. Eu não tô em dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu amo meu marido. Eu amo. Eu escolhi o sábado. Você não pensa em outros homens. Eu acho ele um homem lindíssimo. Você tá afim. Porém... Você como você... Eu realmente achei linda, viu? É hoje, Paulinha. É hoje. Aniversário é hoje. Emílio, você é muito pessimista, Emílio, eu mudo. A Paulinha vai chegar aqui amanhã e eu sou filho. Paulinha. Paulinha. Acabou com o casamento do Paulinho. Vai não, ele vai ficar mais instigado por hoje à noite. Eu quero... Hoje ele vai brincar de pula-pula, irmão. Na hora que o marido estiver com ela... Na hora que o marido estiver em cima dela, ele vai suando. Porque a galera acha que quando você tem essa conexão espiritual, Paz, você quer dar para o outro. Não! Mas eu acho que você quer aposentar essa calçola bege. Você pode repetir a frase? Paulinha. Você está umedecida. A gente tem as nossas fugas na vida. Claro. Isso faz parte. Faz parte. Faz parte. Faz parte. A gente dá uma miguelada na realidade. Ou seja, mais feliz é quem convive com essa frustração. Não vai dar para você. Vai dar para o marido pensando em você. Pensando em você. Ela pensando no caldo do jacaré. Mas isso ela não vai contar nem para ela mesma. Nem para o travesseiro. Nem para o travesseiro ela conta. A gente sabe que o ser humano é cheio de truque. Não vai contar nem para o travesseiro.